E um ciclista de Marília já rodou boa parte do mundo sozinho e registrando tudo. Agora ele acabou de lançar um livro para contar os detalhes dessa jornada, mas as aventuras não param por aí, viu? Olha só. A aventura rendeu mais de 70 mil fotografias. E elas são só uma amostra dos lugares incríveis que o Aurélio passou montado em uma bicicleta. Só que para o aventureiro, nada se compara aos encantos da Casa dos Pais em Marília, cidade onde nasceu. É dentro do abraço que a gente se sente mais à vontade, é o lugar mais gostoso do mundo, né? As pessoas me perguntam qual é o lugar mais bonito, qual é o lugar mais bacana que eu já tive. Mas eu posso dizer que é sempre dentro de um abraço. Então estar aqui dentro da minha casa hoje é sem dúvida uma delícia. Em 2011, nós mostramos a preparação do educador físico quando ele estava prestes a embarcar para a Noruega de bike. Lá, ele pedalava 75 quilômetros por dia. Cumpriu o desafio e o resultado da viagem superou todas as expectativas. Em 100 dias, Aurélio percorreu mais de 5 mil quilômetros pedalando. A viagem resultou neste livro com mais de 50 receitas, denotando a paixão dele também por gastronomia, uma infinidade de fotografias e um relato emocionante da viagem solitária sobre duas rodas. O livro Noruega by bike foi a coroação desse grande projeto, né? É um projeto que tem os meus hobbies. Então eu viajo de bicicleta fotografando, buscando receitas gastronômicas. Ela me oportuniza o contato com a natureza, a atividade física e o contato com as pessoas. Então essa é a base do meu projeto. O ciclista gostou tanto do desafio na Noruega que criou outro projeto. Saiu da Ásia e voltou para a casa de bike. Aí foram mais 4 anos pedalando, 47 mil quilômetros em um roteiro que passou por 49 países, mas que ainda não chegou ao fim. Bom, eu praticamente já cruzei todos os continentes, né? Só resta agora a América Central e a América do Sul. Já passei por Ásia, Oceania, Europa, África e agora a minha bicicleta está lá nos Estados Unidos, na América, na América do Norte, onde eu vou buscar ela para resgatar a minha bicicleta para voltar pedalando para o Brasil. No dia 16 de janeiro, Aurélio embarca para Las Vegas. Pelas contas dele, serão mais 2 anos pedalando. Quando você passa por diversos lugares, você acaba respeitando um pouco mais as outras culturas, né? E às vezes você não fica tão mais seguro das suas verdades. As nossas verdades acabam não sendo verdades em outros lugares. Então, ver o mundo de uma outra forma te torna um pouco mais solidário e talvez essa seja uma mensagem importante.